Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou o Joinas. Muito obrigado a você que já é inscrito e se você não for, eu te convido aqui se inscrevendo aqui no canal para poder acompanhar as notícias, novidades tecnológicas e curiosidades que eu acabo postando aqui. Hoje gostaria de mostrar para você um ato que é bem curioso. Para quem não sabe, Elon Musk é o dono da Tesla. Na verdade, é um conjunto de empresas formadas em que atuam em diversos tipos de segmentos. Tanto como trens, carros, caminhões, aviões, também satélites. São vários segmentos que esse empresário atua. E hoje gostaria de mostrar um ato bem curioso, que para quem não sabe, a Tesla é uma empresa que não tem nem 20 anos de existência e já vale mais do que a Toyota, Volkswagen, Ford, General Motors e mais umas grandes empresas automobilísticas. Um fato curioso que eu gostaria de mostrar para vocês, que Elon Musk, apesar de ter uma fortuna de 160 bilhões de dólares, recentemente ele se mudou perto das instalações da SpaceX, que é a empresa responsável por desenvolver os satélites. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre Elon Musk, que ele iria se desfazer de todos os seus bens. Ele está cumprindo com o que ele prometeu, vendeu todos os seus imóveis e hoje ele está morando em uma casa pré-fabricada, feita nos Estados Unidos, e que mede 6 metros por 6. É bem pequenininho, 36 metros quadrados, que hoje vale aproximadamente 250 mil reais, ou 50 mil dólares. Essa é a casa onde ele passa a maior parte do tempo e que ele vem cumprindo esse tipo de promessa que ele acabou fazendo. É um ato bem interessante, porque uma pessoa com tanto dinheiro, 160 bilhões de dólares, ele poderia comprar muita coisa. Eu acredito que a maioria das pessoas que se tivessem todo esse dinheiro iriam querer morar em uma casa super gigantesca, talvez em uma mansão, mas, apesar de ser um bilionário, ele já não almeja mais ter esses tipos de bens o que a maioria das pessoas gostariam. Esse é só um fato curioso, em que somente o local onde ele passa a maior parte do tempo da sua vida, morando, não chega a nem 40 metros quadrados para ele poder viver. Recentemente, ele fez uma proposta em que doaria 100 milhões de dólares para as pessoas ou empresas que conseguissem inventar um modo que pudesse fazer a descarbonização do meio ambiente. É somente uma curiosidade, mas eu gostaria de levar isso para vocês. Bom, eu vou deixar aqui no final do vídeo um card. Eu venho fazendo isso a partir de um tempo atrás, e é um modo das pessoas irem conhecendo as pessoas que estão sempre aqui frequentando o canal. Vou deixar o card para você. E se você quiser, te convido a frequentar o canal deles e também desse modo a melhorar as nossas amizades. Bom, se você gostou do vídeo aqui, deixa o seu like, a sua inscrição e te aguardo no próximo vídeo, ok? Muito obrigado! E aí